Algumas pessoas, irmãos, querem me acusar de não crer em milagres. É claro que eu creio em milagres. Milagres são para hoje. Eu mesmo já tive experiências de orar por pessoas e ser curadas. Eu creio em milagres, sim! Paz e graça a todos os inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos estar ouvindo e vendo uma ministração do pastor Paulo Júnior relacionada com os milagres. Mas nesse assunto ele vai falar um pouco sobre a ministração do espírito do engano relacionando isso com o espírito do anticristo que opera no mundo. Então neste estudo, nesta ministração, Paulo Júnior vai falar um pouco sobre essa questão dos sinais, dos milagres que estão acontecendo nos últimos dias e que serão a base justamente do governo do anticristo para que muitas pessoas possam ser enganadas. Então observe com bastante atenção esse estudo e seja edificado por ele. Ok? Antes de soltar o vídeo eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário no rodapé e se possível compartilhar os nossos vídeos fazendo com que ele chegue o mais longe possível. Bem, como eu queria convidar você a se inscrever no nosso grupo de WhatsApp. O link estará na descrição deste vídeo. Sem mais delongas, sinta-se abençoado por este vídeo em nome de Jesus. O anticristo será controlado pelo diabo. O anticristo será controlado e atuará no poder, pelo poder de Satanás. Agora, qual o propósito desse poder? Para que serve esse poder? Para que o diabo dará esse poder ao anticristo e investirá ele de poder sobre o humano para operar sinais? Para que? O texto diz ali, verso 9. Ora, o aparecimento do Iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça. Quando fala poder da mentira e com todo engano, não significa que os milagres do anticristo serão falsos, mentirosos. Não é isso que o texto quer dizer. Ele vai operar sinais falsos? Não. Milagres falsos? Não. Ele operará milagres verdadeiros. Ele terá poder verdadeiro. Paulo está falando do propósito do poder. Segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios da mentira. O propósito do diabo dará a ele esse poder, é para que ele, através desse poder, com esse poder, propague a mentira. Propague o engano. A finalidade dos milagres é enganar. A finalidade dos prodígios é mentir, é promover o erro, é promover o engano e afastar esses homens ludibriados pelos milagres de Deus, da palavra de Deus, através da mentira. Pensa bem, vem aqui comigo, irmãos. Num tempo que tanta gente corre atrás de milagre. Só quer saber de milagre. Se espanta com milagre. Se assusta com milagre. Fica boquiaberto. Só quer milagre. Não quer pregação. Não quer ensino. Não quer santificação. Não quer amadurecer. Não quer promover o culto no lar. Pagar contas em dia. Vencer o pecado. Não, mas quer milagre. Milagre, milagre, milagre. Será que não será uma presa fácil para o anticristo? E cheio do poder, da eficácia de Satanás, operará milagres. Mas com o fim de perverter a verdade. De enganar. De promover a mentira. E você vê tanto milagroeiro hoje. Tanto milagre, curanderizo. Para todos os lados. Será que isso não é promovido por Satanás? Algumas pessoas, irmãos. Querem me acusar de não crer em milagres. É claro que eu creio em milagres. Os milagres são para hoje. Eu mesmo já tive experiências de orar por pessoas e ser curadas. Eu creio em milagres. Sim. Agora o que eu não creio é no milagre pago. É no milagre cobrado. É no milagre de mil reais, cinco mil reais, dez mil reais. É no culto de milagre. Milagre com hora marcada. Milagre por atacado. Milagre que custa um alto preço. Não. O milagre é operado pela soberania de Deus. Quando ele quer. Do modo que ele quer. Para promover o seu próprio nome. O seu próprio reino. Assim que acontece o milagre. E nesse tipo de milagre. Você pode continuar crendo. Até o último dia da sua vida. A origem do seu poder. Vem do diabo. O propósito desse poder. Enganar. Enganar. Agora. O grupo de pessoas que vai ser enganado. A classe de pessoas. Quem será enganado pelo anticristo nessa época? Quem será ludibriado com esses sinais? Por esses sinais? Quem são o alvo? Os alvos do anticristo? E cairão no laço. No engano. Com esses sinais. O verso 10 diz. Com todo engano de injustiça. Aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade. Para serem salvos. Quem é esse? Aos que perecem. E os que não acolheram o amor da verdade. Para serem salvos. Ele está falando aqui daqueles. Que durante toda a sua vida. Rejeitaram o evangelho. Rejeitaram a Deus. Rejeitaram a lei de Deus. Que rejeitaram a verdade. Paulo está se referindo aos ímpios. Satanás vai enganar os ímpios. Os que não querem compromisso com Deus. Com a lei de Deus. E serão todos levados pelo anticristo. Mas veja só. Ímpios não são só aqueles que estão fora da igreja. Aqui também entra as virgens nécias. O joio. Os falsos cristãos. Os crentes nominais. As falsas religiões. Meu irmão. A igreja falsa. Aqueles que não acolheram a verdade. Não acolheram o amor da verdade. Aqueles que perecem nos pecados. Aqueles que ocupam as cadeiras farisaicamente. Esses serão todos enganados. Pelo anticristo que operará sinais vindos do diabo. Enganarão. Essa classe de pessoas. Enganaram. Quanta gente não vai ser enganada. A Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas. Que enganarão a muitos. Se os falsos profetas genericamente enganarão a muitos. Imagina o último falso profeta. O falso dos faltos. O último. O poderoso. Quanta gente não vai ser ludibriada. Agora isso ocorrerá. Por permissão de Deus. E por decreto de Deus. Verso 11. É por esse motivo. Que motivo? É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro. Que motivo? Por não acolher o amor da verdade. Por não receberem o evangelho. Por blasfemarem a Deus. Por rejeitarem a Deus. Por mentirem. Por viverem no adultério. Na fonicação. Na mentira. Nas seitas. Nas heresias. Por se endurecerem contra Deus. Rejeitarem a palavra de Deus. Verso 11. É por esse motivo. Que Deus lhes mandará a operação do erro. Para darem crédito na mentira. A consequência. Meu irmão. De rejeitar a verdade. De rejeitar a verdade. Deus os endurecerá. E não haverá graça. Que restringirá o mal deles. E serão abocanhados pelo anticristo. Enviar a operação do erro. É Deus endurecê-los. Deus cegá-los. Deus impedir que enxerguem. E vejam a verdade. Então não terão nenhuma dificuldade. De adorar o anticristo. De servi-lo. Não terão nenhuma dificuldade. Não conseguirão discerni-lo. Porque Deus enviará cegueira. Sobre eles. E por que enviará? Porque rejeitaram o filho. O evangelho verdadeiro. Porque tendo comichão no ouvido. Não querem a sã doutrina. Querem amontoar doutores. Segundo a sua concupiscência. E por Deus enviar a operação do erro. Endurecer o coração. Por essa razão. Darão crédito a mentira. Para darem crédito a mentira. Serão enganados. Agora vejam as consequências. Para os adoradores da besta. O falso profeta. Do anticristo. Aqueles que tem a marca na mão. Ou na testa. As consequências. Verso 12. A fim de serem julgados. Todos quantos. Não deram créditos a verdade. Antes. Pelo contrário. Deleitaram-se com a injustiça. Por incrível que pareça. Hoje existe homens. Que se deleitam. Na injustiça. E qual a consequência deles? Serão julgados. Serão julgados. Aqui. Apresenta duas formas de julgamento. Esses que foram ludibriados. Pelos sinais do anticristo. E os seguiram. Por terem os corações duros. E por terem rejeitado o evangelho. Receberão duas formas de julgamento. Aqueles que estiverem vivo aqui nesse tempo. Sofrerão as taças da ira de Deus. Quando a igreja for tirada. Os adoradores da besta. Estarão aqui. E experimentarão. Os flagelos de Deus. Na íntegra. De forma. Que eles procurarão a morte. E a morte. Fugirá deles. E eles blasfemarão. O Deus que fez o céu e a terra. E não se arrependerão. Dos seus crimes. Essa é a primeira forma. De julgamento. Que posso estar se referindo. A segunda. É o julgamento. Do juízo final. Esses que adoraram a besta. Serão lançados. Num lago que arde. Como enxofre. A segunda é morte. Apaga. A recompensa. Para quem rejeitar o evangelho. E seguir a falsidade. Será a condenação eterna. No inferno.